Na tarde de quarta-feira, o Partido Democrático Trabalhista realizou um evento na Câmara Municipal de Lauro de Freitas para apresentar os movimentos sociais da sigla para a população de Lauro de Freitas. O presidente do PDT em Lauro de Freitas, Mauro Cardim, falou da importância do partido possuir vertentes que deem atenção e contribuam para os movimentos sociais. É um grande passo que a gente está trazendo para a cidade de Lauro de Freitas, a modernização do nosso partido e fazendo com que os movimentos sociais do nosso município sejam atendidos através de seus representantes. O evento contou com a presença de liderança do PDT no âmbito estadual e municipal de Lauro de Freitas, além de autoridades municipais como vereadores e secretários. O plenário estava cheio, apesar da tarde chuvosa aqui na cidade. Um dia chuvoso durante a semana e o plenário estava lotado. Isso mostra a força do que é o PDT, mas também mostra a força do povo brasileiro em defesa do povo brasileiro. O PDT tem essa história de defesa do povo brasileiro, defesa das minorias. Hoje o que nós vivemos no nosso país é esse ataque ao povo brasileiro, ao povo negro, à mulher, aos gays, às lésbicas, ao povo rural. Tudo isso que a gente vem sofrendo hoje é o ataque e a agressão à nossa história. Então o PDT, quando organiza o movimento social em Lauro de Freitas, demonstra um compromisso com a cidade, demonstra um compromisso com os povos. Isso aqui é um momento importante, um marco na nossa história. E certamente um partido com o PDT se reoxigenando, em especial se reoxigenando, junto à luta do povo, nos dá uma esperança, um alento, de que podemos construir dias melhores, não só para Lauro de Freitas, mas para a luta pela democracia e para todo o nosso país. Nós vamos fortalecer o partido e fortalecer a partir dos movimentos, vamos fortalecer o partido a partir dos movimentos sociais, para que a gente consiga colocar na rua quem de fato é o partido ou o que de fato é o PDT. É muito importante um partido como o PDT, nesse momento, da sua organização, estar dando posto aos movimentos sociais, né, para fazer esse trabalho, esse trabalho exatamente, que interessa a todos nós, o povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto